o roberto aí natividade pegando um peixe ovo ou é peixe ou é uma corda que ele tá puxando aqui a corda do barco já tem uns 10 minutos que ele tá puxando essa corda do barco ele tá dizendo que é peixe não é arraia não, pelo jeito é a corda do barco bote para lá para não puxar o roberto não vou deixar o molinete vou folgar, tá folgado folgue mais, folgue mais tem que folgar o roberto pega aí o sininho vai cair e roberto tá puxando a raia de 10 kg ele tá curvindo a bonita obrigado senhor, eu te amo jesus, curvindo aí de roberto